No leitor, observando a presença, se foi computada. A presença nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno dispensa a leitura da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, a receber, a discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Requerimento número 477, 2019, requer que seja formulado o voto de congratulações com a deputada federal professora Marci Vânia, pela assunção da presidência da comissão de trabalho, administração e serviço público da Câmara dos Deputados. Autor, deputado Celíndio Sintrossel. Em votação, o requerimento. As deputadas se concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento 800, 2019, requer que seja encaminhada a Secretaria de Estado de Segurança Pública, SESP, e a Secretaria de Estado de Administração Prisional, CEAP, pedido de providência para que sejam apuradas denúncias de assédio moral contra agentes penitenciários no presídio feminino de Caxambu. Em votação, requerimento. As deputadas concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Passa a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimento de minha autoria, eu passo a palavra para a deputada Celis Laviola para assumir a condição dos trabalhos para leitura de requerimento de minha autoria. Com a palavra, a deputada Marília Campos, para apresentar requerimento de sua autoria. A deputada que se subscreve requer de voz e excelência nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, seja realizada audiência pública para debater o uso do nome afetivo nos cadastros das instituições escolares de saúde ou de cultura e lazer para crianças e adolescentes que estejam sob a guarda da família adotiva no período anterior à destruição do patro-poder familiar. Em votação, requerimento. Senhoras e deputadas, que o aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. A deputada que se subscreve requer de voz e excelência nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, seja realizada visita à penitenciária professor Jason Soares, albergária, no município de São Joaquim de Bicas, para verificar a situação das mulheres privadas de liberdade. Em votação, requerimento. Senhoras e deputadas, que o aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. A deputada que se subscreve requer de voz e excelência nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, seja realizada visita ao Centro Integrado de Atendimento à Mulher no município de Belo Horizonte, para conhecer as políticas voltadas para atendimento de mulheres em situação de rua e usuárias de droga. A deputada que se subscreve requer de voz e excelência nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, seja realizada audiência de convidados para debater os direitos sexuais, reprodutivos e a escolha de métodos contraceptivos. Deputada Marília Campos. Em votação, requerimento. Senhoras e deputadas, que o aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. A deputada que se subscreve requer de voz e excelência nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, seja realizada visita à maternidade Leonina Leonor Ribeiro, no município de Belo Horizonte, para conhecer as suas instalações. Em votação, requerimento. Senhoras e deputadas, que o aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. A deputada que se subscreve requer de voz e excelência nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, seja realizada visita à Delegacia de Mulheres, no município de Betim, para conhecer sua estrutura e funcionamento. Em votação, requerimento. Senhoras e deputadas, que o aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. A deputada que se subscreve requer de voz e excelência nos termos do artigo 103 do Regimento Interno, seja encaminhada à mesa de leitura da Assembleia, pedido de providências para acrescentar o inciso, para acrescentar o inciso onde convier ao parágrafo terceiro do artigo 59 do Regimento Interno, a prática de atos de discriminação e uso de expressões racistas. Deputada Marília Campos. Em votação, requerimento. Senhoras e deputadas, que o aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. A deputada que se subscreve requer a voz e excelência nos termos do artigo 103 do Regimento Interno, seja encaminhada à mesa de leitura da Assembleia, pedido de providência para É o mesmo. Esse é o mesmo. Desculpa. Então, a deputada que se subscreve requer de voz e excelência nos termos do artigo 103 do Regimento Interno, seja encaminhada à mesa de leitura da Assembleia, pedido de providência para acrescentar o inciso onde convier ao parágrafo terceiro do artigo 59 do Regimento Interno, a prática e atos de violência e uso de expressões de cunho misógeno ou depreciativas contra a mulher. Deputada Marília Campos. Em votação, requerimento. Senhoras e deputadas, que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. E, por último, um requerimento assinado por mim e pela deputada Laura Serrano. As deputadas que este subscreve requer de vossas excelências nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, seja realizada audiência pública no município de Belo Horizonte para debater sobre a defesa pessoal das mulheres, com ênfase nas técnicas de proteção pessoal do Crave Magá. Em votação, requerimento. Senhoras e deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento, devolvo à presidência dos trabalhos a deputada Marília Campos. Agradecer a deputada Celise e a deputada Leninha pela aprovação dos requerimentos propostos e assinados também por mim. E, particularmente, eu quero destacar o requerimento de visita à Delegacia de Mulheres de Betim. Nós, hoje, deputada Leninha, fizemos uma visita à Delegacia de Plantão, aqui de Belo Horizonte. Nós temos um requerimento onde faremos uma visita à Delegacia de Ribeirão das Neves, de Contagem, e agora aprovamos uma em Betim, que são as delegacias de mulheres que estão na região metropolitana. A deputada Celise estava lá, a deputada Sheila também, e a gente verificou, não só pelos depoimentos, mas de mulheres que estavam presentes, mas de todo o movimento de lideranças feministas que estavam na audiência. O quanto é importante que a gente não só amplie as delegacias de mulheres por todo o Estado, como também que a gente, enquanto Comissão de Mulheres e Deputadas, a gente ajude no fortalecimento dessa importante política pública que garante proteção e amparo para as mulheres em momento de fragilidade, que são os momentos onde as mulheres, aquelas mulheres vivem quando ameaçadas ou em situação de violência psicológica ou física. E o que a gente pôde detectar, em primeiro lugar, é claro, avançou muito a política, houve uma mudança no prédio, não é? Então, nós temos hoje um prédio mais acolhedor, é a única delegacia que tem plantão, então, 24 horas. A realidade das outras delegacias é até as 5 horas da tarde, final de semana, não tem funcionamento. Se a deputada Celise for falar, ela vai colocar qual que é a realidade do interior, porque as mulheres têm que andar 100, 200, 300 quilômetros para se dirigir a uma delegacia de plantão, se não, tem que recorrer à delegacia normal, sem a presença de uma estrutura bem formada para atender com especificidade as mulheres. Mas, mesmo a gente registrando um avanço aqui, nós já podemos detectar inúmeros problemas no atendimento. Por exemplo, nós temos lá a presença da médica legista, que é fundamental no processo, porque é através desse acompanhamento é que nós podemos ter prova da violência e isso pode compor o processo de forma a garantir que os juízes garantam a medida protetiva para as mulheres. E qual é o problema? Nós temos a médica legista que trabalha só durante o dia e não trabalha no final de semana. Então, as mulheres que vão fazer a denúncia e devem ser encaminhadas para constituir a prova, elas têm que se dirigir ao IML. E esse é um dos grandes problemas, porque, às vezes, as mulheres estão sozinhas ou acompanhadas dos filhos, não têm dinheiro para o transporte, então, acaba que a mulher desiste e aí faz o processo sem provas e não é garantida a medida protetiva. Como também foi levantado o problema de terem retirado os agentes penitenciários, como é levantado o problema de ter apenas uma única escrivã para o atendimento. Então, você tem um corpo de trabalhadoras e trabalhadores na delegacia muito comprometido com a causa, mas completamente insuficiente para acolher toda a demanda que vem de toda a região metropolitana, uma vez que lá é uma delegacia de plantão. Então, nós estamos dando uma prioridade na nossa intervenção para essa política das delegacias de mulheres e vamos priorizar agora a contagem, Betim e também Ribeirão das Neves. E, no final desse processo, estaremos fazendo uma reunião com os trabalhadores e trabalhadoras das delegacias aqui na Comissão de Mulheres, para que a gente possa ter elementos para questionar em processo de convocação o secretário de segurança pública para discutir qual que é a nova política deste governo em relação a esse importante equipamento público que são as delegacias de mulheres. Então, eu quero registrar essa importante ação que nós tivemos hoje e já anunciando esse compromisso que eu sei que todas as deputadas têm, mas se quiserem desenvolver nessa mesma atuação nas suas cidades, nas suas regiões, que certamente têm problemas, a Comissão de Mulheres se coloca nessa causa independente da região, seja aqui na região metropolitana, seja lá no seu norte de Minas, seja lá no seu Vale do Rio Doce, Vale do Mucuri, que eu acho que se é o problema, está aqui, imagina como não está lá. Então, quero fazer esse registro e, em breve, a gente vai fazer a leitura dessa importante visita que nós fizemos hoje. Deputada Celise. Deputada Marília, deputada Leninha, o problema do plantão regionalizado é muito maior do que a gente imagina, porque não é uma delegacia especializada que atende. Num pequeno município, quando temos delegacia, quando é comarca, não temos, na maioria das vezes, delegado. E não existe o atendimento diferenciado na questão da mulher. E, no plantão regionalizado, o que acontece? Todos os municípios da região, no final de semana e nos feriados, ele tem que ir para a sede da regional, que é só lá que fica de plantão. Então, além de deslocar a polícia militar para andar 100, 200, 300 quilômetros, porque é a realidade, além de deslocarem esse tempo, quer dizer, desfalca o município pequeno do policial militar, a mulher chega lá e não é atendida com prioridade. Então, se ela tiver um exame para ser feito, não vai dar para constatar mais, o tempo passou. Então, uma série de coisas que a mulher perde com essa questão. Então, que, pelo menos, se a gente não puder avançar para termos um atendimento diferenciado para a mulher em todos os municípios, a gente precisa de um carinho especial no atendimento, porque a vulnerabilidade é muito grande. Então, que, pelo menos, a gente tenha prioridade nesses plantões, que a gente chegue para que possa constatar o que aconteceu realmente, antes que o próprio agressor alcance a mulher. Então, que a gente tenha, pelo menos, essa segurança. Porque a gente chega, a mulher chega, ela sofreu agressão ou um abuso, ela chega e ela vai ficar na fila do plantão para ser atendida. Imagina. Tudo misturado. Tudo misturado. Obrigada, deputada Marília. Deputada Leninha. Boa tarde, companheira Marília e Celise. Esse é um debate importante que a gente faz aqui nessa comissão. Uma coisa que tem me chamado a atenção é que, infelizmente, o nosso argumento, não só para melhorar o serviço, mas ampliar esse equipamento público que é tão importante, são os dados alarmantes do aumento da violência contra as mulheres. Isso a gente vê, inclusive, né, Celise, no interior, esse deslocamento que, de certa forma, esmurece, como a gente diz lá, a pessoa sair do lugar para ir no outro lugar, para ir efetivar, de fato, uma denúncia. E tem todo esse problema das condições das delegacias, né? Eu estive lá, a gente também está fazendo um diálogo com a delegacia lá de Montes Claros. Ela é uma delegacia regional, mas poucos são os casos, só que esses casos muito graves é que alguém da comunidade desloca a vítima lá para a delegacia em Montes Claros. A gente ficou pensando também nesse trabalho, talvez futuramente, né, mais itinerante, que a delegacia possa se deslocar para outras cidades, para informar o serviço que é prestado, para orientar, né? Então, acho que a gente, além de Belo Horizonte, Betim, Ribeirão das Neves, Contagem, que é aqui da Grande BH, eu acho que isso serve também de referência para estimular a gente a fazer esse trabalho nas nossas regiões. E a gente tem procurado fazer isso, e o que a gente lamenta profundamente, de fato, é que esse argumento para o governo é um argumento forte de que nós devemos melhorar o equipamento, que nós devemos ampliar para o Estado, em função desse aumento, assim, exagerado, extremo, da violência contra as mulheres. Então, eu creio que essas visitas são importantes, inclusive, para a gente apoiar quem já faz um serviço arrago à mente, que são as delegadas, que são os agentes, que são os escrivãs, são os funcionários desses equipamentos, e que muitas vezes se vêm, vamos dizer, abandonados pelo poder público e estão fazendo um serviço importante, mas sem o devido apoio às condições para realizá-los melhor. Então, acho que é uma importante tarefa nossa de fazer esse debate mesmo com o governo do Estado, apresentar os dados que são alarmantes, os argumentos que nós queremos levar para que melhore o serviço, e, acima de tudo, que a gente possa, né, Celise, e fazer com que o interior a gente consiga também melhorar esse atendimento nas delegacias. Lembrando, deputada Marília, que nós temos o problema da violência no campo, que nós enfrentamos lá no interior também, e que vem crescendo, né, o feminicídio não vem crescendo só nos grandes centros, vem crescendo no campo também. Nós estamos passando por um momento muito sério de violência contra a mulher, de agressões contra as mulheres, né, e a gente precisa estar preparado para enfrentar essa situação, porque ela está acontecendo, né, ela é real, então não dá para a gente ficar esperando, né, e essa comissão tem feito um trabalho muito bacana nesse sentido, viu, presidente? Eu quero aproveitar para novamente fazer esse elogio, que eu não canso de fazer. a sua luta, aguerrida nessa causa, nos fortalece, para que a gente levante as questões que estamos assistindo, as dificuldades que temos, né, e nos fortalece para te dar esse suporte para a gente continuar nessa briga. Obrigada, deputada Celise, obrigado, deputada Leninha. Aproveitando agora para informar da reunião que aconteceu com a secretária Elizabeth Jucá, onde ela nos convidou e convidou também várias lideranças do movimento social que luta em defesa dos direitos das mulheres, Defensoria, Ministério Público, para discutir a questão do CERN. E, de uma certa forma, eu fiquei mais tranquila, porque a secretária, ela informou que não há a pretensão de fechar, mas de reestruturar numa perspectiva de integração com todos os equipamentos de proteção às mulheres. Foi formada uma comissão de trabalho, um grupo de trabalho, estão ocorrendo as reuniões, e a ideia é audiência pública conjunta, mulheres e direitos humanos, a secretária virá para que esse acúmulo, nessa discussão, seja feita aqui na Comissão de Mulheres e Comissão de Direitos Humanos sobre essa nova política que é o CERN, que foi, inclusive, registrada nessa visita como um suporte fundamental para as delegacias, uma vez que dá o atendimento psicológico para as mulheres. Então, já alerto sobre essa questão da audiência, que eu acho que vai ser um ponto importante do nosso debate. Indago às deputadas, se ainda querem se pronunciar. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença das parlamentares, dos convidados e convidadas, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigada.